E pra esse TNT sair de uma forma muito fácil, nós vamos usar água. Então, antes de você começar a tirar, é importante você começar a borrifar a água no TNT. E aguarda pelo menos uns 10 minutinhos a 15 minutinhos. Tá saindo de uma forma muito fácil. E ainda depois vai dar pra eu reutilizar, porque ele tá muito novinho. Como ele saiu inteiro. Olha isso. Espero que tenha ajudado vocês com as dúvidas de como tirar o TNT na parede.